Hoje estão sendo entregues 21 cadeiras, o processo, as famílias, o responsável tem que procurar o fundo social. Eles levam o pedido do fisioterapeuta até nós e a gente encaminha, protocola e faz o andamento do pedido. É só procurar a gente no fundo social. Nós estamos atendendo na Casa da Cultura, provisoriamente na Praça Barão. Hoje estão sendo entregues 21 cadeiras, mas as famílias podem ficar sossegadas que todos os pedidos que estão no fundo social vão ser entregues. A gente vai zerar os pedidos de cadeira. As famílias foram chamadas, foi feita a medida, depois foi feita a prova, num segundo momento, e hoje está sendo a entrega. Eu agradeço, eu gostei muito da cadeira. É uma sensação boa de ter recebido essa cadeira nova, porque ela estava precisando. Eu gostei bastante. Legal. Eu gostei. A cadeira é muito boa.